Agora a gente vai contar uma história triste que aconteceu ontem e que vai ter um final feliz. Vai ter um final feliz. Olha só, esse cachorrinho, ele foi atropelado na Via Express em Florianópolis e foi encontrado por um homem que entrou em contato com a gente aqui na TV para alguém ir lá resgatá-lo. Nós falamos com a guarda municipal e aí então eles fizeram o resgate do animal. Por isso agora a gente vai falar com o repórter Laércio Bottega, que ele está ao vivo no hospital veterinário em que está sendo tratado esse bichinho aí. E ele vai explicar para a gente o que é que vai acontecer agora, como é que as pessoas podem ajudar. Laércio, a gente quer ver esse bichinho aí. Você pode mostrar ele para a gente? Bom dia. Bom dia, Marister. Bom dia a todos. Vou mostrar sim o Tarzan, que já tem até nome. Cachorro muito bonito que eu já vi. A gente vai exibir já já no SBT meio-dia. Mas para explicar para você de casa, que ligou a televisão agora, esse acidente aconteceu ontem, aí avisaram, a guarda municipal foi lá na Via Expressa e trouxe o cachorro aqui para o hospital veterinário. Felizmente ele está bem, obviamente está sendo observado pelos veterinários aqui. A gente vai mostrar para você. Vem cá, Nere. Vamos lá acompanhar. Onde está o Tarzan? Está numa sala aqui do hospital veterinário. Está no consultório número 2. É isso, né? No consultório número 2. Olha lá, olha lá. Estão vendo aí? Já dá para ver o Tarzan. O Tarzan está olhando aqui para a câmera. Está já abanando o rabo. Esse aqui é o Tarzan, que felizmente deu tudo certo com ele. Tudo bom, Tarzan? Não, o Tarzan não quer falar. Não quer falar com a gente. Mas quem vai falar com a gente aqui é a Bruna, que foi uma das pessoas que vem atendendo o Tarzan aqui. Bruna, um atendimento bastante delicado, porque é um atropelamento. Ele teve sorte. Claro, com certeza. São pacientes muito críticos, né? Que podem ter muitas lesões, principalmente internas, fraturas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Então, ele já realizou todos os exames que precisava, ultrassom, raio-x. Infelizmente, ele tem algumas lesões graves, algumas fraturas e algumas alterações no exame de sangue que a gente vai precisar cuidar. Mas ele já está recebendo todo o tratamento, tudo o que precisa. E, nos próximos dias ou semanas, quem sabe, ele passe pelo procedimento cirúrgico que necessita. Vou ficar mais do lado ainda, Bruna. Deixa eu falar um pouquinho, Bruna, por favor? Até para poder eu conseguir mostrar mais o cachorro aqui. Olha só. Um cachorro de porte grande, né, Bruna? Claro, porte grande. A princípio, parece que ele está com um score corporal bom. Então, a gente não sabe se ele tinha algum dono ou não. Mas, aparentemente, ele está muito com um porte bom, né? Pode ser que ele tinha um tutor, fugiu de casa. Então, isso eu acho que é importante a gente falar, porque pode ser que o dono dele esteja vendo isso também, né? E esse homem que viu o cachorro, acionou já as pessoas para tentarem resgatar ele, é importante isso, né? Tu viu um cachorro atropelado, já no primeiro momento já avisa, porque aqueles primeiros momentos após o acidente são fundamentais. Sim, é muito crucial, né? Então, cada paciente vai ter uma lesão específica. Algumas lesões requerem tratamento urgente, naquele momento mesmo. Com sorte, o Terza não necessitou de nenhum procedimento cirúrgico naquele momento. A gente conseguiu, né, tem tempo para realizar isso e o tratamento adequado. Infelizmente, nem todos têm a mesma sorte. Então, o mais rápido possível que essa pessoa poder trazer esse paciente para emergência ou solicitar que algum órgão faça isso, é o que a gente indica. Não mexer no bichinho. Olha, aqui em Florianópolis, agora, a gente tem a guarda que está fazendo esse trabalho, que é muito importante. Infelizmente, não são todas as cidades que têm isso e que acaba que a pessoa que encontra precisa fazer isso, né? Então, acho que a melhor dica seria manipular o quanto menos possível esse animal, porque provavelmente ele vai estar com dor, vai estar desconfortável. A gente não sabe se ele é dócil ou não e, mesmo que seja, ele está com dor naquele momento. Então, manipular o menos possível e levar para esse pronto atendimento o mais próximo, para ele receber já as medicações e o que precisa. E olha só, o Tarzan está aqui no Hospital Veterinário. Não se sabe ainda se ele tem dono, né, Bruna? Não se sabe ainda. Exato, não sabemos ainda. Vira para a câmera lá, vamos lá. Não se sabe se ele tem dono ainda. Então, detalhe, daqui a um mês, mais ou menos, é a previsão, tá? Não é o certo ainda. Quando ele sair daqui, ele vai para o bem-estar animal, vai para a adoção. Então, se você quiser adotar o sanção, eu até anotei o telefone aqui direitinho para a gente passar. É o 32345677. 32345677. Aí você liga para lá, eu quero o sanção. Se não aparecer dono, você pode levar para casa. Mas, óbvio, cuida do sanção. Está aqui, ó. Bruna, tem mais ou menos a idade dele? A gente não sabe exatamente, mas aparentemente ele é um paciente jovem, tá? Então, provavelmente menos de cinco anos. Pesa mais ou menos quanto aqui? Ele está com 26 quilos. 26 quilos. É um cachorro muito bonito, gente. Sério, é muito bonito o cachorro. Então, vou lá para você de casa, o telefone. Se você quiser adotar o sanção, detalhe, se ele não tiver dono, tá certo? É o 3234-5677. 3234-5677-DD48. Ele vai ficar aqui, como eu disse, a previsão um mês mais ou menos. Depende da evolução do bichinho aqui. E se ele não tiver dono, aí você pode adotar. Importante as pessoas terem consciência da adoção responsável. Com certeza. Todos os pacientes que o DIBEA acaba fazendo essa adoção, né? Então, passa por uma avaliação, eles têm toda uma triagem para ver se esse tutor tem condições de fazer os cuidados necessários que o paciente precisa. Lembrando que o Tarzan, ele vai precisar de cuidados a longo prazo devido às lesões que ele teve. Então, essas fraturas vão requerer algum cuidado a longo prazo também do paciente. Então, o tutor, o futuro tutor dele, precisa ter essa consciência do cuidado médico ao longo da vida dele também. Tá certo, então. Muito obrigado, Bruno. A gente volta para o estúdio lá mostrando o Sansão. Ele está medicado, obviamente, né? Está quietinho aqui. O que vocês acharam aí, ó, Fernando, Maria? Ô, Laércio, não, o cachorro está fofo. A gente torce que ele se recupere, mas a gente ficou com uma dúvida aqui. Abre com o Laércio. Nereu, filho, bote o Laércio na tela aí. A gente está com uma dúvida. O nome do cachorro, ele é Tarzan ou é Sansão? Tu trocou tudo, Laércio, você botei. Qual é o nome do cachorro? Não, é Tarzan o nome do cachorro, né? Tarzan, isso. Tarzan, você é doido? Eu nem confundi aqui. Eu falei Sansão? Umas quatro vezes. Eu falei Sansão. Ai, gente, desculpa. Não, não, Sansão. De onde que eu tirei Sansão? Eu não... Não é Sansão. É Tarzan, gente. Tarzan. Tarzan. Não, não, é o Tarzan. Não, eu confundi aqui, então. Falei Sansão. Não, é Tarzan, desculpa, tá? Pelo amor de Deus. Meu cachorro vai ficar chateado comigo. Não, mas é Tarzan o nome do cachorro. Está aqui na clínica veterinária. Eu não falei mais nada errado, não, né? Não. Falei certinho, né? Foi engraçado, Marister. Contamos no estúdio aí, Fernando e Maria. Foi engraçado, Laércio, que a entrevistada, a Bruna, a veterinária, parabéns, inclusive, pelo trabalho que está sendo feito aí. Ela falou, Tarzan, aí você ia falar Sansão. Então, está definido. É Tarzan, é isso? Tarzan. Então, está bom. Lindo, hein, Marister, o cachorro lindo. Que coisa mais fofa, gente, olha. Não, vamos fazer o seguinte, Fernando Machado. Pode falar, Laércio, pode falar. Vamos fazer o seguinte, Fernando Machado, já que o pessoal está na dúvida aí, vamos fazer uma enquete, então, é Sansão ou Tarzan? Aí, manda mensagem para o Instagram do WhatsApp da CCCSBT. Você quer nomear esse cachorro aqui, o quê? Tarzan ou Sansão? Está Tarzan já o nome dele aqui mesmo. Tarzan combina mais com ele, eu acho. Combina mais com ele. Lindo demais, gente. Eu confesso, se eu tivesse espaço, eu já tenho dois, né, Fernando? Se eu tivesse mais espaço, eu pegava, porque é coisa mais linda, gente. Olha só, que amor. Ele sou eu hoje, né? Olha eu ali em fechamento. O Fernando, o Laércio, acabou passando o telefone ali para quem quiser entrar em contato. Quem sabe até o fim do programa a gente já não acha uma casa nova para ele, uma família, né? Lindo. Para o Tarzan. Fofo. Parabéns à Guarda Municipal, parabéns aos profissionais que estão tratando dele agora. Está tomando um sorinho, está relaxado, deve ter tomado um remedinho. Está calminho, Maria Esther, está calminho. Muito bom, Laércio Bottega. Laércio faz a gente rir, não tem jeito, né?